Ele só sabe ir pra frente e pra trás. Não sabe parar, não sabe parar o cavalo. Não sabe parar o cavalo. Para o cavalo! Não sabe parar o cavalo. Que arreio! Vamos lá, vamos lá. Olha o pé dele, como é que tá. Cagando de vergonha. Sai, bicho! Sai, bicho! Ó o medão. Sai, bicho! Sai, bicho! Não, 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 não! O cavalo não parla com ele!